Mas tem coisas que eu não posso deixar de fazer. Primeiro, citar os confrades e confreiras que pessoalmente me justificaram a ausência aqui. Eles pediram para que eu me justificasse e ao mesmo tempo trouxesse o abraço fraterno de Feliz Natal deles. Foram, por motivos superiores, foram João Martins e Eduard, Lúcia Alcântara e Antônio Carlos, Paulo Picance e Gesselina, Adriana Forte, o Henrique, o Ivan Morafei e Rita, a nossa querida doutora Prazeres, e a doutora Sara, que trabalhou comigo hoje de manhã, depois que eu soube eu fiquei injuriada, porque ela tinha acabado de sair da cirurgia dentária e foi fazer sedação para quatro falasoscopias minhas. Aí no final foi o que ela disse, eu estou aqui a custa de analgésica. Aí já justificou a ausência dela aqui. Eu queria muito agradecer e parabenizar o nosso confrade Walter Justa pelas brilhantes e sensíveis palavras que ele nos proferiu. Muito obrigado, doutor Walter. E pedir licença a ele para fazer uma pequena reflexão, ainda de cúnio religioso, porque eu preciso cumprir um desiderato que foi me dado, né? Assim, a doutora Lúcia Alcântara, ele disse para mim assim, você não pode deixar de lembrar do aniversariante, porque a gente acaba comendo, bebendo, conversando, se congraçando e às vezes a gente esquece do aniversariante. Aí eu prometi a ela que eu ia fazer. Com certeza, eu tenho que pedir desculpas aos não-crentes e aos pouco-crentes como eu pelas modestas palavras que eu vou tecer. Eu, assim, fecho os olhos, assim, rapidamente, eu fico imaginando aquela pequena gruta, naquela noite, com aquela estrela, com um pastoreio que acorreu para aquela gruta, todos muito preocupados com a possibilidade daquela lamparina, provavelmente alimentada por azeite de azeitona, né? Que a gente hoje chama de oliva. Todo mundo preocupado que a aragem pudesse apagar aquela lamparina. Ninguém percebia que ali ao lado da lamparina estava a luz eterna, a luz que não se apaga nunca. Estava ali ao lado da lamparina que eles temiam que a aragem apagasse. E ainda hoje nós temos dúvidas se essa luz existe, se essa luz perdura, se essa luz nos ilumina. Quão miserável que eu sou, nos momentos que eu tenho qualquer dúvida disso, eu não consigo me resolver. Meu Deus! Mas, para aquela cena acontecer, foi preciso que uma quase menina, quase menina, subisse com essa luz no ventre, subisse, porque de Nazaré para Belém, Belém fica, quem já foi e Israel sabe disso, sabe, fica logo ao lado de Jerusalém, é mais ou menos a mesma distância de Nazaré a Belém, são 150 quilômetros, ao lombo de burro. Então, aquela menina, com aquela luz no ventre, subiu 150 quilômetros para cumprir, por uma ordem política, um recenseamento que era obrigatório para os descendentes de Davi, tanto ela como o seu noivo José, ela subiu, depois do primeiro momento mais importante da humanidade, os dois momentos mais importantes da humanidade, e jamais será superado, nem pela parousia, foram a concepção angelical de Maria, e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nos prometendo o mesmo. Então, ela subiu os 150 quilômetros, e virginalmente, trouxe ao mundo essa luz. Eu queria lembrar, que nós somos muito preocupados com as vindas de Jesus. A primeira, que já aconteceu, que é essa que a gente está comemorando hoje, a que está prometida, que eu tenho certeza que vai acontecer, que a gente pode chamar de parousia, ou parousia, quando os bodes vão ser separados dos cadeiros, os bons dos maus, e vai ser nos prometido uma vida eterna, feliz. pois eu quero lembrar os senhores e as senhoras, que tem uma terceira vinda, nem a igreja católica consegue, e nem a igreja, as igrejas protestantes conseguem pontuar muito isso. A terceira vinda, que talvez seja, depois da primeira, a mais importante, é a vinda de Jesus nos nossos corações, todos os dias, ele renasce nos nossos corações, todos os dias, essa terceira vinda, ela é reiterante, ela está conosco todos os dias, agora ela prega uma condição, nós temos que acatá-lo, nós temos que aceitá-lo, então piedosamente, eu proponho a todos, que o aceite, todos os dias, no seu coração. Uma coisa que me preocupa muito, quando eu convivo com a, eu digo, eu acho que pela nossa faixa etária, nós já convivemos com a modernidade, estamos convivendo com a pós-modernidade, é que a gente não permita que a primeira vinda tenha sido inócua, não é possível que esse ser maravilhoso, chamado Deus, tenha trazido o seu filho redentor, salvador à terra, e a gente consiga ter uma vida tão miserável, não é possível que a gente não consiga ser diferente, todos os tempos, a gente vê o senado romano, foi do mesmo jeito no senado brasileiro, no senado americano, de todos nós, as nossas convivências miseráveis, as nossas vidas miseráveis, não permitamos que essa primeira vinda tenha sido inócua. E, finalmente, para fechar, para me alongar, eu queria lembrar para vocês que, me permito, aqueles que não são católicos, dizer que a Igreja Católica é muito sábia quando nos proporciona tempos de preparação. para a Páscoa nós temos a quaresma, e para o Natal nós temos o Advento, nós estamos na segunda semana do Advento, em preparação para o Natal, e nós não podemos perder essa profundidade. Isso é um momento raro, pródigo, rico, que nós precisamos aproveitar. Como é que eu vou tentar aproveitar? Meu Deus, tentando controlar, colocar rédea das minhas maldades, perversidades do dia a dia, aí no final do dia eu paro, faço missão de consciência, meu Deus, como eu tenho vergonha de mim. Mas a luta continua, a luta continua no dia a dia, proponho demais que nós façamos isso. E a melhor maneira da gente honrar a Deus, torná-lo feliz, é fazer uma relação o mais amistosa possível entre os nossos pares, não somente com aqueles que estão sob a nossa, a nossa, o nosso comando, a nossa direção, mas com os nossos pares, como nós somos aqui. Então eu queria pedir a vocês, eu estou com os senhores e com as senhoras há algum tempo, já há mais de uma década, em particular, desde maio passado, estando como, não sei nem como chamar isso, porque me intimida muito chamar a presidência, essa coisa dessa coordenação, mas eu devo, com certeza, eu cometi muitos erros nesses últimos sete meses, nessa direção, quero pedir perdão a vocês todos, desculpa a vocês todos pelo meu mau jeito, pelas minhas incapacidades e para me poupar de abraçar cada um de vocês a quem eu peço perdão, eu queria simbolizar esse perdão num casal que, para com quem eu tive um pequeno mal entendimento no grupo do WhatsApp da academia e que houve um mal entendido e eu jamais quero chegar, eu preciso me confessar e comungar para o Natal e nos é dito pela nossa igreja de que a gente, antes de chegar no Cristo, a gente tem que nos solidarizar, nos confraternizar com os nossos irmãos com quem nós temos alguma tendência. Eu queria, em nome de todos, eu queria trazer aqui, eu preciso dar um abraço muito, muito amigo, muito amigo, no casal, Valtina e Eduilton, em nome de todos os pecados que eu cometi com vocês ao longo desse ano. Por favor, eu preciso abraçá-los. Vocês podem vir aqui? Você permite que eu abraça primeiro ela? Você é meu amigo, meu professor de décadas. Não, você que é meu amigo. Obrigado, professor. Obrigado. Você veio muito pecuo. Obrigado. Vamos aqui, nosso palco de todos. Pode ser uma foto nossa aqui. Ah, pode ser. E nossa aqui. Boa, Ana, amor. Gati. Ok. Fez? Fez, não? Fez. Não pode. Bom, 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 bom. Fez, não, Margarida? Fez.